Oi pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu pão de queijo na airfryer, né? As crianças adoram esse pãozinho de queijo. O papai também é mamãe do queijo. Todo mundo gosta do pão de queijo. Então hoje vou mostrar pra vocês. O que eu vou usar? Um pacotinho de meio quilo de polvilho azido, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, dois ovos, sal, tá? Vai ser uma colherzinha, meia colher de sopa e se quiser também pode colocar orégano, tá? No bolinho. O polvilho eu vou usar ele todo azido, mas você pode fazer metade doce e metade azido que também fica bom, tá? Então pra começar, eu vou colocar aqui na panela uma xícara de leite, Vou colocar a meia xícara de óleo E o sal pra ferver, tá? A gente tem que escaldar o nosso polvilho Então é assim, é uma meia colherzinha, tá? Ó, de sopa Pra não ficar muito salgado o bolinho Aí vou levar essa misturinha aqui no fogo pra ferver Quando estiver fervendo, a gente joga no polvilho Enquanto isso, já vou botar aqui na vasilha Polvilha a marca que você quiser, tá? Vou botar aqui na vasilha Tá, tô falando pão, pão, pão de queijo? Cadê o queijo desse pão aqui? Tá aqui, tá aqui no armário Tá no armário, gente! Esqueci de falar que eu vou usar 100 gramas de queijo ralado Deixa eu pegar aqui Então aqui, ó, já ferveu o leite com o óleo e o sal Agora eu vou jogar aqui no polvilho Então vai deixar o leite com o óleo e o sal Aqui, gente, eu peguei o queijo ralado, eu tinha esquecido de mostrar aqui, então eu vou usar dois pacotinhos de 50 gramas, tá? Eu tava 100 gramas. Eu tô usando o queijo ralado aqui, né? O queijo parmesão ralado. Mas você pode usar queijo mussarela, queijo minas. O queijo que você tiver e da sua preferência, você pode usar umas 150 gramas de queijo fresco, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dois ovos, tá? Eu vou quebrar aqui na xícara, se tiver ruim, a gente descarta, porque eu vou estragar a receita. Vou quebrar mais um. Dois ovos. Aí eu vou colocar o queijo também. E agora misturar tudo, dar aquela amassada. Vai ter que meter a mão na massa, literalmente. Aqui a gente mistura um pouquinho com a colher, mas tem que meter a mão na massa, dar uma sovadinha. Olha a nossa ajudante oficial da expectativa da prova, né? Na hora de experimentar e falar se tá bom, quem é a primeira? Olha, tá limpinha. Já vou meter a mão na massa aqui, ó. Misturar. Misturar devagar, pegar uma bacia pequena. Tô com medo de entornar tudo aqui. Tem que pegar uma bacia maior? Não, agora deixa. Agora eu vou fazer aqui meio. Quer dar uma pausa pra gente? Gente, tive que trocar a bacia, porque ele tava pequeno, tava muito difícil pra mexer, tá? Você tem que ir apertando bem pra poder energilizar essa massa aqui. Vai subir. Então, pessoal, olha só. Eu mostrei, né, pra vocês, tava um pouco seco a massa. Eu coloquei mais um ovo, mas mesmo assim eu ainda senti que ela tava seca, quebradiça. Aí o que eu fiz, ó. Eu fervi mais um pouquinho de leite com óleo e sal e botei mais um pouquinho aqui, até ela umedecer. Tá vendo? Agora a massa, ó, tá bem elástica, ó, tá bem macia e não tá grudando na mão, tá? Então eu vou fazer as bolinhas, ó, tá vendo? Você aperta, ó, e botei um pouquinho de orégano também, tá? Pra temperar. E você aperta e ela não gruda mais na mão, ó. Tá? Vou fazer umas bolinhas e vou levar pra assar. Tá bom? O que dá uma diferença também, pessoal, que eu senti que a massa ficou muito seca, porque eu usei esse queijo parmesão de pacotinho. E ele é muito seco. Então quando você usa o queijo Minas, tá? Fresco, padrão, ou a mussarela mesmo, o queijo já tem uma umidade. Então a massa não fica tão seca como a minha aqui, que eu usei do pacotinho, queijo ralado seco. Tá? Então se você usar o queijo fresco, você vai sentir uma diferença. Você vai chegar no ponto, na umidade aqui, mais rápido. De repente não vai precisar acrescentar mais ovos e nem mais esse leite, tá? Na massinha. Tá bem lisinha mesmo. Tá macia, tá gostosa mesmo de modelar. Antes tava muito seca, muito quebradiça. Seu pãozinho. Seu pãozinho tá bem ralãozinho. Isso, agora tá bem maciazinha mesmo. Tá igual uma massinha. Tá igual uma massinha de modelar, né? Sete, eu fiz a quantidade de sete. Agora eu levo aqui na airfryer. Eu costumo colocar a temperatura de 160 graus por mais ou menos uns 12 minutinhos, tá? De 12 a 15. Não coloca muito alto, porque senão ele vai ficar muito seco, vai queimar. Então, se... Então, gente, ficou pronto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o pãozinho de queijo. Vou pegar um, vou abrir pra vocês verem. Tá quente. Ó. Que delícia. Airadinho. Tá quente. Molinho, ó. Macio. Muito gostoso. Sarah quer provar, Sarah? Quer. Tá quente. Tá quente, hein, minha filha. Tá quente, meu amor. Bota outro aí dentro abertinho pra poder ver como é que tá por dentro do meu. Vai. Ó. Tô doendo. Ó, delícia. Deixa eu ir no experimento. Tchau, Sarah. Tchau, Sarah. Tchau. Tchau.